Fala galera! Aqui é o Nathan do canal Quer Saber? A Bíblia cita muitas cidades. Algumas delas estão em ruínas hoje em dia, como a cidade de Corinto, por exemplo. Porém, algumas delas estão de pé até hoje e funcionam normalmente. Obviamente, elas foram melhoradas e estão mais parecidas com as cidades modernas. Hoje, você verá quatro delas. Fique conosco até o final. Mas antes, você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação dos nossos vídeos, deixar o like caso você tenha gostado para apoiar o canal e lembre-se de compartilhar um vídeo com as pessoas que você conhece. Mas chega de conversa e vamos para o vídeo! Vamos começar por Jericó. Ela foi citada algumas vezes na Bíblia, mas a mais famosa delas é na época de Josué, no período em que ela era conhecida por suas muralhas grandes e impenetráveis. Mas não foi o suficiente, porque com o poder de Deus, os hebreus derrubaram as muralhas e destruíram a cidade. Em algum momento depois, ela foi reconstruída e é citada algumas vezes no Novo Testamento, como no dia em que Jesus foi para lá e curou um cego chamado Bartimeu. Hoje em dia, ela é uma cidade moderna e mesmo estando na beira do deserto, tem a agricultura como o seu forte. Ela está localizada na região da Cisjordânia e é considerada a cidade mais antiga do mundo, além de ser chamada de A Cidade das Palmeiras, por conta da sua grande quantidade desse tipo de árvore. Lembra daquela ilha de Malta? Aquela que Paulo estava sendo levado como prisioneiro quando o navio quase naufragou? Nessa ilha ele também curou doentes e também foi salvo quando foi picado por uma cobra. Malta é uma ilha-país localizada na Europa, no meio do Mediterrâneo. Ela é muito conhecida pelas suas praias serem surpreendentemente bonitas e é o principal destino turístico da região. Essa eu acho que você também deve conhecer, a cidade de Tessalônica. Caso você não lembre, ela foi uma das cidades que Paulo mandou cartas aos habitantes, chamado de Tessalonicenses. Agora eu acho que você lembrou. Hoje em dia, ela é conhecida apenas como Salônica e está localizada na Grécia. Ela é lembrada pelo seu porto grande e muito importante para o seu país. Ela é a segunda maior cidade da Grécia e é a principal daquela região. E para finalizar, vamos falar sobre Belém. Não é do Pará, mas sim é da Judéia. Ela é principalmente conhecida por José e Maria terem ido lá e ter dado a luz a Jesus na manjedoura. Hoje em dia, ela é a capital de uma província na Palestina, sendo um grande centro de cultura e turismo no país. Lá também foi o país natal do rei Davi e também foi o local onde ele foi coroado a rei de Israel. E aí pessoal, vocês gostaram do vídeo? Para apoiar o canal, lembre-se de se inscrever aqui caso você não seja inscrito, compartilhar bastante o vídeo com as pessoas que você conhece e fazer aquelas outras coisas que a gente fala no início. Não se esqueça de seguir o nosso Instagram, arroba quersaber65. Lá a gente posta algumas curiosidades e avisa quando tem vídeo novo. Próximo sábado, aguarde, porque sairá um vídeo de curiosidades variadas bem interessante. Não perca! Deus te abençoe e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho